É um projeto que deu certo, porque as pessoas sentem como nós somos unidos. Quando as minhas avós partiram, eu falei, não, gente, isso é precioso demais. Porque, olha, as páginas, assim, as pessoas costumam me achar. Ai, Patricinha, Meiga. Não, eu não sou nada disso. Como isso interfere na sua carreira, ter filha de uma pessoa tão importante dentro da emissora? Eu diria que mais me atrapalha do que me ajuda. Eu demorei muitos anos, muita terapia, pra ter a certeza absoluta que o mérito é meu. A meta era gastar menos de 10 dólares por dia com alimentação, com hospedagem, com passeios, com uma mochila nas costas. Imagina carregar uma vida durante três meses aqui. Pra mim, sempre foi, mesmo antes da partida dele, que a vida é hoje, que nós temos que aproveitar hoje, temos que falar hoje, temos que viver hoje, temos que usar a louça nova hoje, a roupa nova hoje. Porque é isso, a gente não sabe até quando. Pâmela Domingues, nascida no dia 25 de maio de 1987, apresentadora do Mulheres, um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, e um dos mais longevos também. Esse foi só um dos presentes que ela ganhou nesse ano de 2024. O outro é o filho, Bento, o primeiro filho. Bâmela, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente no fundo do baú. E eu fiquei assim, me perguntando, falei, poxa vida, como será que ela está lidando com tanta novidade, com esses presentes maravilhosos que você ganhou nesse ano? Luciana, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Esse projeto é belíssimo, abriu o baú, ainda mais em um ano tão marcante para mim, é um presente. E só de te ouvir falar que é o ano do Bento, o ano do nascimento do meu filho, eu já me emociono. Eu estou vivendo uma fase deliciosa de conquistas, assim, profundas, sabe? Então, só alegria, só gratidão. Quer dizer, eu imagino que... Bom, a sua rotina fez assim, né? Como é que é essa adaptação? É muito amor mesmo, tanto pelo filho quanto pelo que você está fazendo, que tornam essa adaptação mais tranquila, tranquila não vou dizer, nem é o termo, né? Mais orgânica, ela vai indo, vai acontecendo. Eu acho que a palavra que você trouxe, amor, define muito bem, viu? Porque é uma rotina intensa, não tem jeito. O programa, o Mulheres, ele é diário, ele é ao vivo. Tenho um compromisso todas as tardes. Aí eu tenho um compromisso inadiável com o meu filho. Eu ainda gerencio as minhas redes sociais, que eu faço receitas, produzo conteúdo. Então, é tudo muito intenso, mas tudo eu gosto. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me descobri também como mãe, superou todas as minhas expectativas. Então, é uma loucura agradável, sabe? Aquela loucura que você deita no final do dia e fala, nossa, ainda bem que eu vivi tudo isso, que delícia. Que coisa boa, que bom. É bom assim que tem que ser mesmo, a vida em movimento, né? E me diz uma coisa, eu pedi para você separar três objetos. A gente está no fundo do baú. A ideia aqui é conhecer um pouco mais de você, da sua vida, da sua intimidade, por meio desses objetos que a gente guarda por motivos sempre muito especiais. Você teve dificuldade para escolher esses objetos? Você é uma pessoa que costuma guardar objetos, souvenirs, etc e tal? Não tive dificuldade. Eu sou uma pessoa muito apegada a histórias e há elementos, objetos que me remetam a essas histórias. Então, para mim, foi fácil. Não foi uma missão difícil. E é gostoso mesmo, porque cada objeto ele te transporta para memórias, para lugares. Então, foi uma jornada gostosa, bem especial. Que delícia. E me conta do Mulheres. Você falou já bastante do Bento. O Mulheres, esse ano, trouxe essa novidade de ter de volta duas apresentadoras. Como é que está sendo essa adaptação de vocês? O programa sempre vai mudando um pouco. Aliás, isso, historicamente, a gente falou aqui, é um dos programas mais longevos da TV, se é que não é o Mulheres da TV Gazeta. As icônicas parceirinhas já passaram por lá. A Ivete e a Claudete. Claudete, aliás, que já participou aqui do nosso fundo do baú. A própria Regiane Tapias também já participou aqui do nosso fundo do baú. Teve a Kátia Fonseca, que também já participou aqui do fundo do baú. Todos esses programas vocês podem assistir na nossa playlist no canal Luciana Liviero, no YouTube. E a Regina Volpato, mais recentemente. Você e a Regiane já se conheciam de outras épocas, desde o Best Shop. Quer dizer, já é uma amizade antiga aí, que agora foi solidificada nesse programa. Exatamente. Nós estreamos no Mulheres apresentando o programa no segundo semestre do ano passado. Eu estava grávida do Bento, então eu iniciei nessa nova missão, nesse grande desafio grávida. Foi ainda mais especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as comunicadoras que você mencionou, com a Regina Volpato, com a Ione, com a Claudete, com a Regiane, desde o Best Shop TV. Então eu comecei na televisão com ela, apresentando esse programa de vendas, que nós éramos jovens e trabalhávamos de madrugada, sextas-feiras, até às cinco horas da manhã. Era intenso, mas muito divertido. E olha isso, gente. Novinha de tudo. Isso é que ano, hein? Olha, eu sou péssima para ano, viu, Lu? Se tem uma coisa que eu nunca lembro é ano, mas eu tinha, no máximo, 20 anos nessa foto. Hoje eu tenho 37. Uns 17, por aí. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos, com certeza. E foi um projeto que era intenso, né? Porque nós tínhamos os ao vivos, mas também fazíamos parte de toda a programação, com entradas. Então era muito trabalho, mas foi uma escola. Aprendemos demais e com parcerias incríveis. Tiago Oliveira estava conosco nesse projeto. A Claudinha Pacheco, Vivi Romanelli. Então foi muito especial. Você começou na televisão, então? Foi sua primeira experiência em TV? Foi minha primeira experiência. Nessa época... Você é jornalista formada. Eu sou formada, mas nessa época eu fazia rádio e TV. Eu fiz pós em jornalismo. Então nessa época eu estava na graduação ainda. Estava em formação. E aí depois eu fiz pós-graduação em jornalismo. Então eu era estudante nessa época. Eu saía da faculdade e ia para o Best Shop TV, que nessa época nós entrávamos 11 horas da noite, nas sextas-feiras. E passávamos a madrugada ao vivo. E aí tinha programa de sábado de manhã, tinha de domingo. Era uma gincana, mas muito gostoso. A gente se divertia bastante. Muito aprendizado, né? E aí veio, enfim, um caminho super bacana dentro da própria TV. Você acaba virando repórter do próprio Mulheres, né? Você tem quadros voltados para a cidade de São Paulo, para programas turísticos, culturais. E você também faz um programa de viagens. Que delícia, né? Que fase maravilhosa. Então começou esses quadros, né? No Mulheres, voltados à cultura, a passeios. Esse projeto deu certo e aí ele se tornou o Hoje Tem, que era um programa noturno, que eu tive a oportunidade de viajar para diversos lugares. Fui para Portugal, fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina. Visitei muitos locais do Brasil. Passeei muito em São Paulo também, mostrando o lado cultural da cidade que nunca para, gastronomia. O mundo, né? Que a gente tem em São Paulo, né? Nós temos um mundo aqui dentro, né? Eu brinco que há um mundo com o nosso toque. Então a gente consegue, aos nossos olhos, deixar esse mundo ainda mais gostoso, né? Porque não se come comida japonesa como se come no Brasil, mas, na minha opinião, a gente come muito bem. E assim, com diversas outras gastronomias, com diversas outras propostas, né? Que a gente sempre dá nosso toque e deixa tudo ainda mais gostoso. Então eu tive essa oportunidade de comandar esse programa por alguns anos, até que o projeto se encerrou. Eu saí da Gazeta, retornei como repórter, e aí o ano passado eu tive esse convite maravilhoso de comandar o Mulheres e tem sido muito especial. Porque por muitos anos eu estava na rua, né? Visitando o estúdio pontualmente. E agora eu estou no estúdio de olho no que acontece na rua com esse time maravilhoso, Tiago Rocha, o Tutu querido, a tia. Nossa, eu acho que é um projeto que deu certo porque as pessoas sentem como nós somos unidos. Porque essa é a palavra mesmo. Nós somos parceiros, não são só as parceirinhas, né? Essa nova versão das parceirinhas. É um time parceiro. A gente se dá muito bem em frente às câmeras e também nos bastidores. É delicioso passar as tardes com eles. E como é que está a questão da audiência? A audiência segue igual. Não houve uma grande alteração de audiência nem para baixo, nem para cima. Então, nós conseguimos seguir com os mesmos números que havia em outras temporadas anteriores. E um retorno comercial superinteressante. Então, é um projeto que realmente emplacou para a nossa alegria. Que bom, que maravilha. É uma turma maravilhosa. Aliás, o Guilherme Guzeda também já deu entrevista para a gente aqui no Fundo do Baú. Olha quanta gente boa já passou por esse programa. O pessoal tem que assistir, tem que visitar a nossa playlist porque tem muita gente interessante que já abriu o baú para a gente. Você sabe que tem um assunto delicado? Aliás, eu pesquisando você na Wikipédia, quando vem ali o pessoal, acho que é pessoal que eles usam, um dos ícones ali para você pesquisar, a primeira coisa que aparece é filha da superintendente da Rede Gazeta, Marinês Rodrigues. Até que ponto isso te ajuda ou até que ponto isso te atrapalha? Talvez as duas coisas aconteçam. Eu queria que você contasse essa sua experiência, ainda mais agora, que você está apresentando um programa de tanta visibilidade, de tanta importância. Como isso interfere na sua carreira e na visão que as pessoas têm de você? Ter filha de uma pessoa tão importante dentro da emissora. Eu diria que mais me atrapalha do que me ajuda. Aos olhos dos outros, pode ser algo que facilitou muito a minha carreira. Talvez no início, talvez eu tenha tido uma oportunidade de ter entrado na televisão com mais facilidade. Agora, de permanecer, eu demorei muitos anos, muita terapia, para ter a certeza absoluta que o mérito é meu. Porque nessa jornada, eu tive mais provações do que outros colegas meus que iniciaram na mesma época, justamente por ser filha de quem eu sou. Então, eu tive que provar mais vezes que eu era capaz de fazer o que eu faço. E isso é uma cobrança diária de colegas, do público, de realmente me enxergarem hoje como uma profissional e não só como a filha da superintendente. Então, nessa jornada, eu acho que foi mais desafiador do que facilitador. Curioso que é uma cobrança, pelo que você está me dizendo, própria sua, né? Você se provar que você está ali por mérito seu. Como eu comecei muito nova na TV, é claro que houve mesmo essa confusão de você se perguntar será que a pessoa é simpática comigo porque eu sou filha da superintendente ou será que ela gosta de mim por quem eu sou? Hoje, eu não tenho mais esse questionamento. Acho que a maturidade me trouxe a certeza de quem eu sou, de quem a Pamela é. No início, não foi assim. A internet também veio para mim como um divisor de águas porque se tornou um trabalho que não há ninguém por trás. Eu iniciei na internet com o meu canal que tem números muito bacanas, com projetos incríveis ao lado de grandes marcas e não há ninguém por trás. Então, isso também fez com que eu tivesse a certeza de que a comunicação, ela é minha. Ela faz parte da minha vida. Ela é a minha profissão. Independente de quem eu seja a filha. E eu não preciso provar isso nem para mim, nem para ninguém. Eu acho que o meu trabalho já diz o que me trouxe aqui. Por que eu estou aqui? Eu acho que hoje em dia eu estou em paz, sabe? Com esse capítulo da vida. Mas no início não foi fácil mesmo. Muito bom. É um processo, né? Fala do seu canal. Você tem o seu Instagram em que você dá muitas receitas. Acho que esse é muito foco seu lá. Me corrija se eu estiver enganada. E agora o canal. Você tem um canal também no YouTube? No YouTube, eu confesso que eu abandonei, viu, Lu? Ele nasceu justamente quando eu saí do Hoje Tem. Porque o projeto desse programa de viagens, ele se encerrou. E quando ele terminou, eu fui demitida. Então, mais uma vez, a prova de que não é só porque eu sou filha da superintendente que alguém iria arrumar uma vaga e me manter lá para sempre. Não, eu saí da emissora. Fiquei um ano fora. E retornei porque abriu uma vaga de repórter. Porque o repórter que estava na época se mudou para Nova York. Então, eu retornei por essa razão. E aí, nesse período, eu decidi abrir o canal no YouTube justamente relacionado a um item que eu vou te mostrar dos itens que eu separei. Que foi uma viagem longa que eu fiz. E eu quis compartilhar essa experiência pelo YouTube. Depois, eu acabei abandonando. Mas eu peguei gosto por esse universo aqui. Pela tela. Pela tela que você tem menos papas na língua. Que você diz o que você pensa. Eu gosto muito de edição. Então, eu segui fazendo isso hoje no Instagram. Então, como você falou. Eu produzo conteúdo de gastronomia. Mas eu mostro também a minha rotina. E é um projeto 100% meu. Então, sou eu que me comunico com as pessoas. Sou eu que gravo. Sou eu que edito. Eu não tenho equipe. Então, eu realmente faço tudo sozinha. E é lá que eu exerço todo o meu lado de maior criatividade. Enfim, eu brinco que é o local que eu mais trabalho. Porque na TV, eu chego. Alguém fez a pauta pra mim. Tá tudo pronto. Alguém põe o cabelo. Separou minha roupa. Né? Eu tenho só que apresentar. Aqui não. Na internet, não. Na internet, eu tenho que fazer absolutamente tudo. É muito, muito suor. Mas é gostoso demais. Esse contato imediato com as pessoas. Eu amo. E essa resposta também imediata. Maravilha. A gente vai deixar o arroba aqui do Insta da Pamela. Pra quem ainda não conhece. Bom, vamos aos objetos. Antes disso, pedindo pro pessoal deixar a curtida aqui no nosso vídeo. Não vai esquecer. Vocês sabem que é super importante pro YouTube. É super importante que você compartilhe o nosso conteúdo. Pra mais pessoas conhecerem o Fundo do Baú. Conhecerem o meu canal aqui no YouTube. Então, agradeço muito pra você que tá compartilhando o nosso conteúdo. Curtindo os nossos vídeos. E, claro, se inscrevendo no canal. Já dê a dica. Vai nas nossas playlists. Tem tanto vídeo aqui, gente. Tem o Fundo do Baú. Tem o Baú da Luz. São 30 vídeos contando a minha vida, a minha história. Tá tudo ali. Aliás, até eu vou rever. Porque tem muita coisa boa que eu tirei do meu baú pra contar pra vocês. Inclusive aqui. Essa placa de carro aqui. Placa do meu primeiro carro. Spoiler. Tá lá no Baú da Luz. Então, vão lá conhecer. Ou venham aqui conhecer no canal. Inscrevam-se. Bom, querida. Vamos abrir agora o baú da Pâmela Domingues. Vamos ver o que você separou pra mostrar pra gente. Fique à vontade pra começar aí. Por onde você quiser. Já que eu falei um pouquinho dessa minha passagem pelo YouTube, vou mostrar então algo grande, mas que durante três meses foi extremamente pequeno, que é esse mochilão. Imagina carregar uma vida durante três meses aqui. Fez um mochilão. Esse foi o meu amigo em uma viagem que eu fiz pela Ásia por três meses. Que foi justamente a viagem que eu fiz quando o projeto do Hoje Tem, ele encerrou. Eu fui pega de surpresa, porque não foi algo planejado. Aconteceu repentinamente. E do dia pra noite eu não tinha mais emprego. E eu tinha uma colega que estava indo pra Ásia fazer um mochilão de baixíssimo custo. Aquele tipo de mochilão raiz mesmo. A meta era gastar menos de 10 dólares por dia com alimentação, com hospedagem, com passeios, com uma mochila nas costas. E aí eu fui. Eu fui e falei, eu vou registrar isso pelo YouTube, vou começar um canal e vou viver essas experiências. Hoje em dia eu olho e penso que eu poderia ter aproveitado mais. Porque nesse período na Ásia, eu ficava o tempo inteiro pensando, o que eu farei? Eu não tenho emprego. Eu fiquei muito preocupada com o fato de não estar mais na TV, de não ter um emprego formal durante esse período. Mas é claro que eu colhi frutos incríveis. Foi uma vivência intensa. Eu fui pra Índia, eu fui pra Capadócia, eu fui pra Tailândia, pra Indonésia, pro Vietnã. Eu fui pra países que eu acho que realmente foi a única oportunidade que eu terei nessa vida. De visitá-los, especialmente da forma como eu os visitei. Então foi muito especial. Tirando o mochilão, tá? Que eu tô te mostrando com afeto, mas eu tinha uma raiva dele que você nem imagina. Porque era pesada. Porque você é pequena, né? Quer dizer, você carregava... Mas olha, eu amo esse assunto viagem, né? Quem sabe tem viagem também no meu canal, no meu Instagram, enfim. Adoro. Mas eu nunca fiz um mochilão. Justamente é um grande desafio você colocar ali só o que você precisa. E no processo da viagem a gente realmente vai vendo que precisa de muito pouco. Também tem isso, né, Pamela? É um grande aprendizado também nesse sentido, né? Exato. Assim, o que cabe num mochilão é realmente o que você precisa. O restante é porque a gente não quer todo dia vestir a mesma roupa. E numa viagem como essa, você realmente tem uma calça jeans, tem dois tênis, porque um pode molhar. As blusinhas você usa as mesmas. Mas não é que você precisa de algo além. É porque você quer algo além. Não é necessário. Exatamente. Agora, a grande coisa aí é como é que vocês conseguiram... Tudo bem que a Ásia, muitos desses lugares que você citou, são mais baratos mesmo, né? Já começa daí. Itálândia, Vietnã, Laos, são destinos conhecidos por serem mais baratos. Mas, ainda assim, 10 dólares por dia, obviamente que vocês ficaram em hostel, esse tipo de coisa, né? Mas, ainda assim, como é que faz? Difícil. Foi difícil. Óbvio que, às vezes, eu não respeitava essa regra. Então, chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais dividir quarto. Chega. Cansei da cara de você. E aí, paguei um pouquinho mais e fiquei lá sozinha no meu quarto, sabe? Mas, na média dos dias, era realmente isso que a gente gastava. Hostel, comida de rua, né? Não restaurantes incríveis. Então, os restaurantes populares. Muitos passeios... Que são maravilhosos nessa região. Maravilhosos. Nossa, maravilhosos. Passeios gratuitos. E aí, é claro que a gente reservava um pouco mais de verba para locais que tinham passeios imperdíveis, que nós tínhamos que gastar mais. Tipo o quê? Que você fez assim, que era imperdível, que vocês resolveram bancar? No Vietnã, por exemplo, a gente fez um passeio de barco. Isso hospedou numa ilha. Então, esse foi um passeio mais caro. Na Indonésia, a gente também fez isso. De dormir num barco e dormir numa ilha. Então, foram passeios que a gente achou que valiam muito a pena. Na Índia, em Rishikesh, foi a cidade que eu cansei. Cansei. Falei, não quero mais ninguém no meu quarto. Aí, eu paguei um pouquinho a mais. E fiquei numa pousadinha sozinha, que foi o local que nós ficamos mais tempo. Porque todas nós tínhamos interesse nas vivências de yoga. Então, eu gastei mais dinheiro porque eu fiz muitas aulas de yoga. Eu fiz muitas massagens. Muitas massagens. Então, eu gastei um pouco mais. E aí, a gente foi dosando. Mas, antes de viajar, eu deixei uma procuração para que a minha família pudesse vender o meu carro e me mandar mais dinheiro caso eu precisasse. E eu não precisei. Então, eu voltei com o carro. Então, realmente, a gente conseguiu ser muito econômico. E como eu estava com essa preocupação de não tenho emprego, não tenho emprego, eu não quis esbanjar. Eu sempre, desde muito jovem, independente de quem é minha mãe, de quem é meu pai, eu sempre tive isso em casa. De ter as minhas conquistas, de ter a minha liberdade financeira, de ter o meu dinheiro. Claro que eu sempre tenho o auxílio deles caso eu precise. Mas, eu sempre prezei muito. Foi assim que eu fui educada. Então, eu não tinha emprego, então, eu não ia gastar dinheiro. Esse era meu pensamento. Mas foi demais. Foi muito bom. Foi muito bom. Ah, que maravilha. Daquelas coisas que a gente faz na vida e valeu cada perrengue, né? Cada perrengue. Inclusive, carregar o peso. Você odiava por causa do peso, era isso? Nossa, eu odiava pelo peso. Eu odiava porque eu sou muito desorganizada. Você não tem ideia de como eu sou. Você enfiava tudo lá dentro. Depois, pra achar, tinha que tirar tudo. E aí, você tem a obrigação de ser organizada. Porque, senão, você não consegue viver. Sabe? Então, aí, toda hora tinha que tirar, pôr de volta. Ai, eu detestava toda essa parte. E eu gosto muito de memórias, né? Memórias materiais. Então, eu fiz compras, tá? Durante esse período. Só que eu mandava pro Brasil, por correio. Ah, boa dica. Eu juntava uma quantidade com as minhas amigas. E aí, a gente pagava uma única caixa. E mandava pra casa de alguém. E depois, a gente distribuiu. Então, eu trouxe quadro. Eu trouxe abajur. Eu trouxe vários itens muito especiais. Mas que não vieram na minha mochila. Vieram pro Brasil pelo correio. Adorei a dica. Você sabe que eu nunca penso muito nisso. Eu sei que quando você compra algo grande. Um abajur, um tapete, né? De repente, você vai pra Turquia. Um lugar de muitos tapetes maravilhosos. Você manda. A própria loja já tem todo o esquema ali pra mandar. Pra qualquer país do mundo. Mas, eu nunca tinha pensado em objetos assim. Ótima, ótima ideia. Não precisa se preocupar com o tamanho da mala. Manda. Manda tudo pro Brasil. Boa. Pamela, você citou uma coisa que também é uma curiosidade. E eu vendo suas redes sociais, eu encontrei lá o seu pai. Curioso isso. Porque você é tão marcada pela figura da sua mãe. Que a gente sabe muito pouco do seu pai. Então, quem é o seu pai? Eles são casados ainda? Você tem mais irmãos? Como é que é essa sua família? Eu sou filha única. Os meus pais se separaram quando eu era muito jovem. Meus pais se casaram jovens. Eles me tiveram com... Minha mãe tinha 19 anos. Meu pai 21. Então, eles permaneceram juntos até os meus 4 anos, se eu não me engano. Eu não tenho memória deles como casal. Mas eles são muito amigos. E eu conto isso pra todo mundo que eu tenho a oportunidade do privilégio de ter pais separados nessa configuração que a família e a amizade deles imperam. Então, todos, absolutamente todos os eventos familiares. Eu sempre estive com as duas famílias. Não só com uma ou com a outra. Os meus pais se encontram sem mim. Os meus pais, quando eu fiz intercâmbio aos 18 anos, foram me visitar juntos. Eles são muito amigos. Então, a amizade ficou. O casal, não. Mas eles sempre foram o meu pai e a minha mãe. E sempre me tiveram como prioridade. E eu sou filha única. Então, eu sou o nenenzinho da mamãe e do papai, sabe? Olha, que coisa, né? Seguiram suas vidas paralelas. Ninguém teve mais filhos. E o seu pai faz o quê? Ele atua em que área? Meu pai é produtor de eventos. Ele trabalha com produção de eventos com foco em empresas. E ele se chama Carlos Domingues. É lindo. Daí que vem o seu Domingues. Que está solteiro. Meu pai está solteiro. Poxa, temos que achar uma foto dele. Nós vamos colocar uma foto dele aqui. Quem sabe aparecem candidatas. É, pronto. E é isso. É maravilhoso. É maravilhoso ser filha deles. Eu tenho muito orgulho. E eu acho que eu consigo transmitir um pouco desse amor todo que eu recebi hoje para o meu filho. Tem muitas pessoas que desejam, quando se tornam mães, não reproduzir o que elas tiveram em casa. E eu sempre digo que se eu conseguir reproduzir um pouco do que eu tive em casa, o Bento será a criança mais feliz e amada desse mundo. Porque eu realmente cresci no amor, num formato de família diferente, mas que sempre me enxergou como prioridade. E com amor, né? De novo, a gente aqui falando de amor, que é isso. Tem amor, está tudo certo. A configuração pouco importa. O que importa é que tem amor para você, entre eles. Isso transforma tudo. A gente já está mostrando aí o Bentinho. Bento, que acabou de fazer cinco meses, o seu primeiro filho, o primeiro neto desses pais maravilhosos. E eu sei que você tem uma recordação do Bento, então não sei qual era a sua ordem, mas acho que está na hora de a gente mostrar. Você era um filho muito aguardado, né? Muito aguardado. Você até fala que demorou mais do que você imaginava. Você teve com 36, 37? Com 36, isso. Eu tinha aquelas metas, né? Quando mais nova, eu sempre pensava, ah, eu vou casar com 25 e até os 30 eu serei mãe. E aí, não aconteceu do jeito que eu imaginava. Ainda bem, porque aconteceu da melhor forma. Eu sou muito feliz no meu casamento. O Bento tem o pai certo. Eu tenho o marido certo. E eu tenho a melhor família que eu poderia ter sonhado. E o item que eu separei é justamente a primeira roupa que eu comprei para o Bento. E aí, eu acho que no imaginário de todo mundo deve estar, ah, é a saída maternidade, uma roupa delicadinha. Não. Mas é uma roupa que eu acho que representa muito o que é a maternidade para mim. que ela é absolutamente colorida, diversa, cada hora de um jeito. Então, é uma roupa muito, muito marcante. Ele ainda cabe, mas assim, muito justo. E eu comprei, depois de alguns meses, bati o olho e falei, nossa, é isso. Aí, todo mundo ainda brincou. Falou, parece roupa de palhacinho. Eu falei, não, parece roupa de uma criança extremamente feliz, desejada. E virou para mim, assim, muito um símbolo do que é a maternidade mesmo. Esses retalhos, essa descoberta de pedacinhos, né? Que de um jeito ou de outro se encaixam e se tornam algo tão lindo, tão transformador. Que eu vou guardar para sempre essa peça com muito carinho. Nossa, muito bacana. Realmente, é absolutamente inesperada a roupinha. E muito feliz, muito feliz. Exatamente. E é assim que eu me sinto. Eu sou muito feliz em ser mãe do Bento. O Bento é uma criança muito feliz, muito risonha, muito alegre. E transformou a minha vida. Eu sempre quis ser mãe, mas não era que eu queria ser mãe, porque eu nasci para ser mãe, com aquela coisa, sabe? Aquele impulso. Eu sempre quis viver essa experiência. E eu tinha medo de não viver. Então, eu tinha medo de não chegar a ser mãe e entender o que é a maternidade. Esse era meu desejo. Então, eu pouco imaginei o que era ter um filho. E o que eu imaginava, porque hoje em dia as pessoas, elas deixaram de romantizar a maternidade, né? Então, elas acabam trazendo muito das dificuldades, especialmente em configurações sem rede de apoio, que tornam essa jornada muito mais difícil. Então, eu confesso que eu tinha medo de ser pesado. Ou de eu não me adaptar, porque eu sempre fui uma pessoa muito da viagem, muito da rua. E eu sabia que isso ia transformar meus valores, os meus princípios, as minhas prioridades. E eu só me superei, assim, só me surpreendi positivamente. A maternidade é infinitamente melhor do que eu poderia ter imaginado. Assim, eu não tenho nem palavras. Eu sou muito feliz sendo mãe do Bento. Curioso, vendo uma entrevista sua, que você tinha certeza que seria menino. E quando você engravidou, você tinha essa certeza dentro de você. E que você teve um sonho também, que te reforçou ainda mais essa certeza. Conta pra gente como é que foi isso. É super bonitinho, super curioso. E acho que outras mulheres têm esse lance também, né? Bem louco isso, bem intuitivo, né? Não, eu tinha certeza. E se você me perguntasse, na época da gestação, o que eu preferia seria uma menina. Porque eu nunca tive contato com crianças antes do Bento. Como eu sou filha única, minha família é extremamente pequena. Eu tenho dois primos, mas que eu não convivi na infância deles. Então, eu não cresci com criança. A minha referência era o feminino, porque eu sou mulher, né? Então, eu queria uma menina pela facilidade. Não entendia tanto o universo masculino. Mas eu tinha certeza. Eu ainda dizia que era pela minha energia. Eu sou mais moleca. As pessoas costumam me achar. Ai, Patricinha, Meiga. Não, eu não sou nada disso. Loirinha, né? Tem a imagem, né? Loirinha, tal. Loirinha. Você vê o que é o estereótipo, né? Não julgue o livro pela capa, é isso. Exatamente. Não sou nada disso. Então, eu falava, a minha energia, ela é de menino. Eu vou ter um menino. Aí, eu tinha certeza absoluta. E aí, eu sonhei com o meu avô. Então, foi um sonho muito lindo, muito profundo. Eu tenho uma conexão extremamente forte com os meus avós. Eu cresci com eles. Eu perdi eles há poucos anos. E metade do que eu sou é deles. Então, quando eu sonhei com o meu avô e eu via esse menino, aí eu tive certeza absoluta que era um menino. Então, aí foi a confirmação, sabe? De que o Bento seria um Bento. A gente fez o chá revelação dele no dia do nosso casamento. Porque nós nos casamos comigo grávida. E aí, na hora que estourou, né? O baú e os balões azuis voaram. Eu sempre digo, se tivesse voado rosa aí, que eu teria estranhado. Porque era fato. Era menino. Que legal. Isso foi outra coisa muito pitoresca. Esse casamento com o chá revelação, né? Sim. Foi um casamento todo diferente. Eu também não entrei com o meu pai no casamento. Mesmo sendo grudada no meu pai. Eu pedi licença pra ele. Porque eu quis entrar com uma família. Porque eu já era uma família antes de me casar. Então, eu entrei com a configuração dos meus. Eu entrei ao lado do meu marido. Que na época era meu namorado. Da nossa cachorrinha, Charlotte. Então, entramos nós três com o Bento na barriga. Então, a família entrou. Porque entramos família e saímos família. Nada mudou. Só mudou, né? Uma assinatura. Uma aliança. E foi um dia muito especial. A gente montou o casamento inteiro em um mês. Porque eu tava grávida. Então, vamos casar pra formalizar. A gente também ia se mudar de casa. Nossa, tudo junto. Tudo junto. O trabalho novo também. Então, vamos correr. Vamos organizar isso. Em um mês, a gente casou. Prática, né? Vamos resolver, né? Eu sou prática. Eu sou desorganizada, mas eu sou prática. Muito prática. Ótimo. Maravilha. Bom, vamos ao último objeto. Que tem a ver com essas figuras importantes na sua vida. Que você acabou de citar. Que são os seus avós. Mais especificamente, pelo que você me contou. As suas avós, né? Exato. Eu queria que você mostrasse, dividisse com a gente esse objeto importante que você guarda no seu baú. E peço pro pessoal não esquecer de novo de deixar o like pra gente. De compartilhar esse vídeo. É super importante pro YouTube mostrar pra mais pessoas. Esse YouTube, gente, é um chato. Tem o ódio do YouTube. Precisamos da ajuda de vocês, entendeu? E eu peço muito pouco aqui, porque eu esqueço. Eu vou no papo. Mas é fundamental que vocês nos ajudem. Se inscrevam no canal. Tornem-se membros do canal. Vocês ajudam a gente a se manter. Ainda mais independente como eu sou hoje. Então, todo esse pacote que você já sabe, já ouviu em vários vídeos. Não esquece. Deixa sua curtida. Agradeço muitíssimo. Agora sim, podemos liberados. Pra ver o último objeto da Pâmela Domingues. Então, eu trouxe o livro de receitas das minhas avós. Porque cozinhar virou algo que eu comecei a fazer na pandemia. E amei. Amo, amo, amo. Então, as receitas que eu posto nas redes sociais são minhas mesmo, tá? Não minhas. Não é que eu criei a receita. Mas sou eu que faço. E aí, quando as minhas avós partiram, eu falei. Não, gente. Isso é precioso demais. Porque, olha, as páginas, assim, com a marca do tempo e a letra delas. Olha a letra da Avonade. Que coisa mais linda. Essa era a mãe de quem? Essa aqui é a mãe da minha mãe. Então, essa é a Avonade. E essa é a mãe do meu pai, que eu chamo de Bolinha, que é a Dona Cecília. Mas a letra do caderno é do meu avô, do vô Antônio. Ah, não acredito. Tu pode mostrar mais pra gente. Ele é que escrevia, ela ditava e ele escrevia. Olha que letra linda, né? Exato. Porque a minha avó era semi-analfabeta. Então, o meu avô escrevia pra ficar de forma mais correta. Os meus avós, por parte de pai, eles são portugueses. Vieram pro Brasil na casa dos 20 anos. Meu avô era zelador. E a minha avózinha era dona de casa. E ela escrevia o básico. Então, ela ditava e ele escrevia pra ela. Então, esse livro de receitas é da minha avó, mas tem muito do meu avô. Eu tenho o vô Pedro, que é o pai da minha mãe. Ele é vivo. Maravilhoso também. Outro gato. Como meu avô é lindo. Mas os três partiram. E partiram numa sequência. Então, eu perdi a minha avó por parte de pai. Dois meses depois, por parte de mãe. E aí, o ano passado, eu perdi o meu vôzinho, que tinha 90 anos. Não tinha absolutamente nada. Da Lu, ele colocava a mão no pé pra alongar. Um dia, ele dormiu e não acordou. Ele, eu brinco, que... Por isso que, pra mim, sempre foi, mesmo antes da partida dele, que a vida é hoje. Que nós temos que aproveitar hoje, temos que falar hoje, temos que viver hoje, temos que usar a louça nova hoje, a roupa nova hoje. Porque é isso. A gente não sabe até quando estaremos aqui, né? E foi muito triste a partida dele pra mim. Pegou todo mundo de surpresa, porque ele não tinha nada. Mas pra ele foi um presente, né? Foi premiado. Olhei como partir sem doença, sem hospitalização. Ele passou o dia com a minha cachorrinha, tomou café com o meu pai, foi dormir e não acordou. Ele não tinha nada. As minhas vózinhas, não. Elas ficaram doentes. Então, foi difícil. Mas aí, eu guardo com muito carinho esses livros. E não só os livros, mas toda a memória que eu tenho deles. Você que tá assistindo, liga pra sua avó, se ela for viva. Manda uma mensagem, vá visitar, tome café. Aproveite, aproveite. Eu aproveitei demais. Ouça as histórias, né, Pamela? Você sabe que ontem mesmo... Bom, a gente tá gravando esse programa, então, quem tá assistindo ontem não foi exatamente ontem. Foi há algumas... Uma, duas, três semanas. Mas eu postei uma foto da minha avó, que foi o aniversário dela, 3 de julho. E completaria 105 anos. E eu morei um pouco com essa avó. Morei com a minha outra avó paterna também. Essa que eu tô me referindo é minha materna. E hoje você tem muita razão e sabedoria em dar esse conselho. Porque hoje, quando eu não tenho as minhas avós, os meus avós, os quatro, infelizmente, não tenho mais, a gente às vezes fala, puxa, aquela história da família, né? Eles é que têm esse conhecimento todo. Então, senta, conversa, a história da família, outra riqueza da vida dessas pessoas que viveram num outro século, numa outra realidade, num outro mundo, né? Então, a gente tem que ter paciência, tem que respeitar o tempo deles, que geralmente são mais tranquilos, mais calmos. Mas, olha, faz uma falta tremenda quando você não tem mais. Então, tá certíssimo em dizer, liga pros seus avós hoje, agora, vai conversar, vai tomar um café, porque quando acaba, é pra nunca mais, né? E honre a existência deles, né? Porque aí, no momento que eles não estiverem mais aqui, porque é fato, né? Eles vão partir, se a vida seguir o curso natural antes da gente, eles vão partir. Você vai ter um baú de memórias. Você vai ter um baú de recordações. E nada do, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado. Você viveu tudo. Então, eu vivi intensamente com os meus avós. Morro de saudades deles. Revisito eles durante o meu dia, em vários momentos. Queria demais que eles tivessem conhecido o Bento. Mas eu tenho certeza que eles estão perto. E essa história do Bento, a minha avózinha, a avó Bolinha, a mãe do meu pai, ela partiu no dia 25 de maio, que é o meu aniversário. Não foi o dia do falecimento dela, mas foi o dia que ela perdeu a consciência. Então, pra mim, ela partiu nesse dia. E eu engravidei um ano depois, no dia 25 de maio. Eu engravidei no meu aniversário. Era meu dia fértil. E eu sei que eu engravidei nesse dia, porque foi a única tentativa. Porque depois eu recebi o convite do Mulheres. E aí eu falei, Moze, eu chamo meu marido de Moze. Moze, vamos parar essa história de ter filho, porque eu quero me dedicar a isso. Uma coisa de cada vez, tal. E depois a gente retorna. Vamos parar essa história. E aí eu já tava grávida. E eu, durante a perda da minha avó, eu brincava muito. Eu falava, Moze, o dia que você deixar a gente engravidar, porque eu tive que esperar o tempo dele. Porque por mim, eu já teria tido antes. A minha avó vai arremessar do céu o neném muito rápido. E eu passei meses brincando com isso. E aí, quando no dia 25 de maio eu engravidei, eu tenho certeza absoluta que ela mexeu os pauzinhos dela pra que isso acontecesse. Não é coincidência. Eu não acredito, pelo menos. É um presente. Eu falava, poxa vida, todo mundo sonha com os avós. Eu nunca sonhei com a minha. E aí, não sonhei. Mas ganhei o Bento. Que é um sonho, né? Materializado. Então, eu sinto a presença deles em todos os momentos. Agora, me diz uma coisa dessas receitas aí. Qual era a especialidade de cada avó? Tem isso? A lembrança de cada avó? Da minha avó querida Beatriz. Era o pão de ló, que ela fazia em todos os meus aniversários, com aquele creminho maravilhoso, e o pão de ló com morangos. Era o bolo de aniversário. Eu morava em Brasília. Ela ia pra Brasília todos os anos fazer esse bolo. Então, é o que eu tenho. E cozinhava muitíssimo bem, italianona, milhões de coisas gostosas. E da minha outra avó era o mexidinho, era a farofa, era o picadinho, esse tipo de comidinha também bem gostosa, mais goiana, mais esse tipo de estilo, assim. E você, os teus avós? As suas avós? A bolinha, que é a avó do meu pai, né? Portuguesa. Ela é portuguesa. Então, a especialidade dela, claro, que é rabanada, bolinho de bacalhau. A gente faz até hoje, sempre no Natal, a receita dela. Tenho vídeos dela fazendo, que são lindos. Mas, pra mim, o que eu mais gostava era o peixinho que ela fazia empanado, peixe mesmo branco, arroz, feijão e batata frita. Pra mim, essa é a comida dela. Mas a especialidade dela eram os pratos portugueses. A avó Neide, bolinho de chuva, é o que mais me lembra ela, que só podia comer quando chovia. Não podia comer se não chovia. Era uma regra. Com banana ou sem banana? Não, dela sem banana. Só com açúcar e canela. Basiquinho. E ela também fazia um bolo de refrigerante com coco, um bolo gelado de outro planeta. E frango assado. Que ela gostava de sobrecoxa. E eu nunca gostei da parte escura da carne. Então, eu comia a parte de fora da sobrecoxa. E ela ficava com a parte perto do osso. Então, vários detalhes, assim, que me lembram muito. Porque olha que mimo, né? Eu comecei só a parte branca. A única neta queria o quê? É isso, faz o que quer. Agora, esse bolinho de chuva, ai, que delícia. Não, você tem essa receita? Você já fez essa receita do bolinho de chuva? Eu não fiz. Eu deveria ter feito, né? Deve fazer. E quero que você faça grande pra mim. Porque realmente é uma coisa deliciosa. Eu vou te pedir em off, viu? Que essa semana vou receber meus sobrinhos. E aí, quem sabe? Eu não sou muito boa de cozinha. Me viro lá, né? Mas eu acho que eu consigo fazer um bolinho de chuva. Quero que você me mande essa receita. Não, é fácil de fazer. Você vai tirar de letra. Mando sim pra você. Mas só pode fazer pra chover, hein? Ah, tá bom. Tá bom. Parece que vai ter chuva a próxima semana. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha, eu quero te agradecer muito você ter aberto esse seu baú pra gente tão especial, com objetos tão especiais pra você. Adorei todos eles. Adorei conhecer mais sobre a sua vida, a sua intimidade, essas histórias aí, né? Dos nossos avós, que a gente pouco conta, a gente pouco fala em entrevistas. Então, esse é o nosso intuito aqui. Realmente, conhecer algo mais profundo e valoroso pra sua vida. Então, foi um grande prazer. Muitíssimo obrigada pela confiança, inclusive. Nossa, eu que agradeço. Foi muito gostoso o bate-papo. O tempo passou voando. E falar de memórias é demais, né? Que bom que a gente as tem. Que bom que nós temos nosso baú. Que a gente siga enchendo esse baú, né? De bons momentos, pra que na hora do aperto, a gente possa acessar e ter esse refúgio. Obrigada de coração. Exatamente. E parabéns pelo projeto, que é lindo. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Um grande beijo. Sucesso no Mulheres. Beijo pra Regiane. Beijo pro Guilherme. E nossos queridos que também já participaram aqui do nosso Fundo do Baú. Vou deixar as entrevistas aqui, olha. Pra quem ainda não assistiu, clicar e continuar aqui no nosso canal. Um beijo, Pâmela. Tudo de bom. Beijo. Um beijo pro Bento. Ai, obrigada. Outro pra você. Obrigada. Gente, é isso. Pâmela Domingues, aqui no Fundo do Baú. Bacana, né? A gente saber mais da história dela, conhecer justamente o que é importante pra essas pessoas que a gente vê, que a gente vê na televisão, que a gente vê falando todos os dias, mas quem é essa pessoa lá dentro de verdade? O que importa pra ela, né? É o que a gente revela aqui no Fundo do Baú. Obrigada a você, mais uma vez, pela companhia. Já sabe, curtida, compartilha, inscreva-se no canal. E na próxima semana, tô te esperando, toda quinta-feira é dia de TBT, é dia de Fundo do Baú. Beijão e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho